A CIDADE NO BRASIL 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 Minha anjo pode dar em água aí família sem maldade? Aê! Todo mundo com a mão pro alto, quem fica com o garoto no final do ano vai ficar milionário! Aê! 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 Esses caras matam o trap Ei, 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 ei Esses caras matam o trap Ei, esses caras matam o trap Ei Você não rima no trap Para Barreto, você não é bumbebe É, pode aplicar de um bagulho muito louco Esse esse aqui é Barreto Foi lá no Lenise Batalhou contra mim Só ganhou porque não era eu no terceiro, meu amigo Então por que você não foi no terceiro Pra poder você poder falar? Por que que você não foi no terceiro Não foi verdadeiro pra poder peitar? Mas como a gente diz A gente faz o Hip Hop e isso é total poesia É tipo Mons S.A. deixa o grito Pois dá a risada que é a real energia A risada é a real energia Isso é a mais pura verdade Mas eu não tiro risada Eu sou o palhaço e o ciclo pega fogo na humildade É, bagulho é bagulho, você não entende? O bagulho é o fato é a minha risada O ciclo pega fogo é irracista Pra você então toma na cara Toma na cara é isso que você fala? Mas mano eu já acaso o seu fim Eu não sou o trap, eu não sou o boom bap Uma vertente é pouco pra mim Truta! Isso é freestyle de verdade, você sabe o que eu faço na moral Eu nem gosto tanto assim de trap Mesmo assim eu encaixo muito bem no instrumental Nem mais se eu encaixo no instrumental Também não gosto de trap não Curto o boom bap, curto o trap O funk e até o sertanejo irmão Bagulho é fato, eu vou te explicar Chega no funk raiz Se você ouvir pacotutum Pode crer, é tiro no seu nariz É isso mesmo, nem tem premiação Mas se você falou de sertanejo agora você tira a paz É porque o sertanejo tem premiação Você ganha toma aqui os seus 50 reais Truta! Isso é freestyle Você sabe mano agora que é freguês Eu sei que você não tem essência e a sofrência Escutando o sertanejo chorando pela sua ex Vou te explicar de um bagulho Você não entende meu irmão Eu não tenho ex não, de frente de você Você chora e fica debaixo do colchão O bagulho pode ter que eu falar Vem assim que eu sigo meu irmão Se você chora por um ex problema seu Isso é com você irmão Isso é comigo mas você tá fudido Você falou que fica debaixo do colchão Você chora pela sua ex mas fica debaixo do colchão Se seu ex faz um bicho papão Só assim que você vai entrar embaixo da cama Mas faça inteligente É muito mais que gastar ação em hip hop Entra debaixo da cama e as rimas entram na sua mente Ai! Isso é muito demais tio É a ultima da semi Certo? Bagulho é de verdade Isso é outro irmão Quem começou foi o Popó Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Popó A minha esquerda Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto Uouuuu Próxima fase Monstro Eu amo Popó e eu amo Barreto Amo todos Amém